Uma excelente sexta-feira pra você, meio-dia e 43. Seja muito bem-vindo ao SBT e Você. E hoje pode preparar o lenço porque vai ser uma choradeira danada. Programa especial de Dia das Mães. Dá uma olhada. Hoje é um programa especial pro Dia das Mães. Nós vamos saber qual é a receita que a sua mãe faz, que você mais gosta. Vamos bater um papo sobre os bebês arco-íris e a renovação que eles trazem pra toda a família. Um bate-papo com mães diferentes. E música boa com maestria do samba. Já é sexta-feira no SBT e Você. O programa tá gostoso demais. Muito obrigada pela sua companhia todos os dias. E eu já quero começar logo de cara. Quero falar com você a respeito da loja nova da Eirilar. Sim, sabe aquela loja da Andaló que você já conhece? Ela tá toda repaginada com um novo conceito, ficou a coisa mais linda. E além de toda a linha Eirilar com preços de fábrica, que você economiza muito, você vai encontrar muita, muita, muita coisa bacana pra sua casa. Tem eletrodomésticos, presentes, além de toda a linha Eirilar que você já conhece. Então você que é noiva, você pode ir até lá, fazer sua lista de casamento, gente. Conheça a loja pra você ver quantas coisas lindas tem lá. E o melhor de tudo, é útil, né? É útil. A gente sabe, quem gosta de cozinhar sabe quanto faz diferença você ter uma panela bacana aí na sua cozinha. Então, tudo moderno, tudo com um custo muito bom, um custo baratinho mesmo, tá? Então você que é de toda a região pode vir. É fácil, tem estacionamento amplo na porta da loja. Então vamos combinar que você vai aproveitar a reinauguração da loja da Eirilar. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pode contar pra todo mundo, tá? Vai ter um delicioso café da manhã. É, você vai lá na loja, provar um café da manhã muito gostoso, comprar o presente da mamãe, não vem com essa não, de que mãe não gosta de ganhar coisa pra casa. Porque quando é bom, bonito e barato, a gente gosta sim, viu? Então pode ir lá, tá precisando trocar as panelinhas? Pode aproveitar, tá? E em breve também vai ter uma super cafeteria na loja e é lógico que eu vou lá também tomar um cafezinho. A Eirilar, há 40 anos junto com você. Parabéns pela loja nova, viu? E vamos lá, vamos começar nosso primeiro assunto? Eu já tô emocionada só de começar. Falou dia das mães, a gente já, né? Mãe é mãe, né, gente? Tem jeito não, né? E a gente vai falar de mães diferentes hoje, mães do coração, mães diferentes. Eu, além de ser mãe do meu filho Miguel, sou mãe de 11 cães e de 4 tartarugas. E cuido deles como se fossem realmente filhos meus. E você em casa, é mãe diferente também? Me conta aí que eu quero saber. Ai, tô com a voz emocionada porque eu vou conversar com duas mães especiais, que já estão aqui, ó, e que a gente já tava quase chorando antes do programa começar. Tá. Primeiro que eu vou conversar é com essa daqui, que é a Marcela Talarico. Ela é mãe de coração de três crianças maravilhosas. E ali tá a Carla Dornelas, né, que é a esposa do nosso querido Jean Dornelas. E ela é madrasta, vamos dizer assim, nem gosto de usar essa palavra, né? Da Dayana, né, que é a nossa princesa aqui da TV, né? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Ó como é que eu tô. Não me olhe assim, Carla. Não me olhe assim, que negócio vai ficar feio aqui. Vou começar com você, Marcela, enquanto a Carla engole ali, eu também. Me conta a história das suas três crianças. São três, né? Eu não tive nenhum filho biológico. Foi a partir de um momento de escape mesmo. E uma pessoa chegou em mim e falou, me ligou pra contar que tava grávida. E falou assim, ah, já que Deus não te abençoou daí, Deus me abençoou daqui. E nisso tudo eu entrei em desespero, né? Porque eu tava naquele ar, se eu não engravidar falou. Gente, mas isso é coisa que se fale? Não. Então. Espero que ela esteja te assistindo agora. Não sei. Não. Se ela estiver assistindo, o problema... É dela. É dela. É dela. E aí você falou, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu comecei, né? Fazer um... Eu cheguei em casa chorando, né? Tudo. Aí peguei, fiz uma oração. E na oração me mostraram as crianças. Amém. Ai, meu Deus. E não foi só uma que te mostrou. Não, me mostrou... Você viu a casa com criança. Eu vi a casa com criança. Aí nisso, o meu marido, né? Ele já vinha falando, desde quando nós namorávamos, ele falava de adoção. Porque na minha família não tem casa, na família dele tem. Então, nisso, ele... Aí eu falei pra ele assim, ó, nós vamos adotar. Tá. Ele falou assim, o que aconteceu? Nós vamos adotar. Mas nesses foram, pensam, ele ia adotar uma criança? Sim, a princípio foi um bem fechado. Já é uma evolução enorme. Eu tinha vontade de engravidar, eu tive aquele... Aquela vontade, eu tinha vontade de amamentar. Então, meu perfil foi bem fechado. Aí fui na vara, peguei tudo. Fui na vara, peguei os documentos, tudo pra fazer. Entrei num perfil bem fechado. Aí eu comecei a participar do grupo de apoio à adoção. E aí, nesse grupo, eu consegui abrir o meu coração. Tá. Porque eu falo que a adoção, a gente primeiro entra no coração, pra depois entrar na cabeça. É verdade. E a gente tem a fotinho, uma fotinho da mãozinha das crianças que eu quero colocar aí. A gente tá colocando a foto da mãozinha, porque a Marcela pediu pra que a gente preservasse a imagem das crianças, porque ela tá ainda no processo da adoção. Nós não podemos dar detalhes, né? Mas tá aí as mãozinhas mais lindas do mundo, né? É. E que idade que elas têm? Hoje eu tenho essa. São duas meninas e um menino. São duas meninas e um menino. Tenho as duas meninas. Uma de seis e uma de três e o menino de cinco. Meu Deus, eles são escadinhas. São escadinhas. E logo de cara você falou pra mim que eles já começaram a te chamar de mãe. Sim. Eu conheci eles numa terça-feira. Foi mais difícil pra vocês do que pra eles? Com certeza. As crianças é fogo, né? Muito. E aí eles chegaram... Eu conheci eles na terça. E na sexta-feira eles foram pra casa passar o final de semana, né? Que tem o período de aproximação. E nisso já chegaram assim... Mãe... Eu fiz... Meu Deus. Oi. Oi, filho. Oi, amor. O que você queria, né? E tudo. Mas aí foi uma delícia, né? Que gostoso. Daqui a pouco eu quero saber como é que foi a chegada dos três na tua casa. Como é que é... Porque uma criança já é difícil, né, gente? Imagina três de uma vez. Os três irmãos. Os três unidos. Os três se conhecendo. E ela sem conhecer. Não sei se você vai me contar essa história direito. Tá bom. Que agora eu vou ali pra Carlinha que já recuperou o fôlego aí, né? Carla, quando você casou com o Jean, a Day tinha quanto tempo? Quantos anos? Três anos? Ai, ela! Ah, meu Deus. Vai pôr a foto aí? Pode pôr a foto, então. Pode pôr. Já vazou a foto aqui. A Carla já viu. Olha que gracinha. E essa daí é a Day, que tá do teu lado aí, né? Hoje a Day tem 21. Vai fazer 21. Vai fazer 21, né? E a outra? A Beatriz. A Beatriz de 14. A gente tá falando mais da Day, né? Mas, lógico, a Beatriz tá junto em todo esse processo aí. É que a Day trabalha aqui com a gente, né? No programa do Jean. E, Carla, você bateu o olho nas meninas. Você chegou a passar na cabeça do tipo, eu vou casar com o Jean e eu já tenho duas responsabilidades? Eu já tenho a Day como responsabilidade, no caso? Então, quando eu conheci a Day, eu vi, a primeira vez que eu vi a Day, ela já olhou pra mim com aquele olhinho, né? Eu já me apaixonei pela menina, eu já sabia que ela era minha, né? Aí ela foi morar comigo e eu não sabia nada, nada, nada. Sabia que ela gostava, que ela queria comer, você não sabia nada? Não, não sabia nada. Inclusive, foi minha irmã que me ensinou a dar banho nela. E foi uma coisa tão... Você não tem filhos? Eu tenho a Beatriz, a sua, biológica. A Beatriz é sua, biológica. A Beatriz é biológica. E aí a Day apareceu. E a Day, eu falo assim, ela é um encanto. Não tem como não se apaixonar por aquela menina. É verdade. E eu falo assim, eu nunca, nunca senti como madrasta. Nunca fui. E a Day te chama de mãe, né? Sim. Porque existem coisas que Deus prepara na sua vida. Eu falei que não ia dar certo. Quem disse que chorar não ia dar certo? Eu disse a Day que não ia dar certo. É que a gente é tudo coração de mãe aqui, né? O que vai fazer? Olá, a Marcela também. A moça do Berchan tá chorando aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, existem coisas que Deus prepara na vida da gente. E a Day foi. Porque ela é incrível. E você sabe que eu já sou um pouquinho mãe dela também? Sim. Eu já falei pra ela isso. O pessoal fala que a Day é parecida comigo, né? Parecida comigo assim fisicamente, né? Quando eu era mais novinha, claro. E aí eu falei pra ela, posso ser sua mãe um pouquinho também? Ela fala que aqui na TV eu que sou um pouquinho mãe dela. É gostoso demais. E quando foi que vocês se conheceram? Vocês estavam onde? Eu tava, fui visitar uma amiga minha que o pai tava doente e o Jean chegou com ela. Ela tava num palho, ela tava atrás do carro. E ela era tão pequenininha, tão magrinha. E eu olhei assim pra ela, ela olhou assim, ela tem um jeitinho, né? E eu sempre senti, sabe, Miriam? Que ela era minha. E nunca foi pelo Jean. Entende? Porque as pessoas às vezes acham assim, a Carla fez ou faz alguma coisa pra Diana, pelo Jean nunca foi. Tá. Nunca foi, sempre foi eu e ela. E eu tenho um ciúme dela doentinho e peço. Ai. E eu desce pra Deus melhorar isso comigo, porque eu judio dela nesse ponto, né? Não, mas a Day te ama tanto quanto, não tenha dúvida. E agora a gente vai chorar mais um pouco? Porque vocês já ouviram falar sobre bebês arco-íris? Não. Então, eu também não sabia, mas agora eu sei. E você aí de casa vai saber junto comigo o que significa a expressão bebê arco-íris. A gente vai ver agora essa emocionante matéria pra entender tudo. Bebê estrela e bebê arco-íris são dois termos novos pra um assunto delicado. Eles tratam da perda de um filho ainda dentro da barriga ou recém-nascido. Bebê estrela e bebê estrela Com a mamãe, o tempo que o bebê ficou nela não faz tanta diferença assim. Tanto que quando uma mãe sofre um aborto espontâneo e ela tem um filho depois, no coração dela tem dois filhos. O que foi e o que ficou. E o que foi, a gente chama do bebê estrela. Porque a estrela, ela tá no céu, a gente vê, ela brilha pra nós, a gente sente a luz, aquela presença forte, mas ela tá longe. A gente não consegue tocar, então é uma representação de uma saudade. O bebê arco-íris, ele é a representação da cor que vem após o luto. O arco-íris, ele surge depois da tempestade, quando o sol volta a brilhar. E é o bebê que nasce saudável depois que a mãe passou por uma experiência de perda. É o bebê que vem trazendo cor, vem trazendo a luz do sol depois da tempestade, vem curar. Patrícia tem um bebê arco-íris chamado Gael. Eu perdi o meu primeiro filho logo depois que ele nasceu. Ele tava super bem e a gente até hoje não sabe. Acho que nunca vai saber por que ele morreu. A gente não conseguiu um diagnóstico. E foi logo depois que ele nasceu mesmo. E foi totalmente inesperado e foi uma situação muito difícil o que aconteceu, é claro. E depois a gente engravidou do Gael. Quase dois anos depois o Gael nasceu. E é o nosso bebezinho arco-íris. Coisa mais abençoada da face da Terra. Para Patrícia, a mãe que está enfrentando a situação da perda de um filho, é importante que lute para superar e considere ter um bebê arco-íris. Se a mãe ou a família teve um filho, é porque eles queriam um filho. Se esse filho se foi, é muito provável que eles vão ter outro filho, porque era um desejo deles ter uma criança. Então, sim, com o tempo a dor vai acalmando um pouco e a gente cria coragem para ter outro. Sem dúvida. Se ficar traumatizado e falar, não, nunca mais vou ter um filho, eu acho que não é o melhor caminho. A Yasmin passou por uma situação parecida em 2016. Em um período que estava grávida e de mudança para o interior, ela foi para o hospital por causa de um sangramento. E descobriu que o seu bebê não tinha mais um coração. Depois de passar por isso, ela engravidou do bebê arco-íris João. A gente teve uma gestação longa, uma gestação tranquila, respeitosa, ansiosa, muito ansiosa por esse bebê arco-íris, sabe? Tudo que podia fazer, a gente fazia, a gente tirou foto, a gente fez tudo, 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 tudo que tinha direito. O João já nasceu, já foi direto para o peito e ele é o nosso bebê arco-íris. Hoje ele está com dois anos e super saudável e lindo. E dá para ver a alegria no olho da Yasmin ao falar do João. E o melhor conselho dela para quem está passando por uma situação dessas é dar tempo ao tempo. Como já próprio diz o bebê arco-íris, é a luz que vem depois da tempestade. Então, é ter esperança, ter paciência. Tudo acontece na hora que a gente está tranquila com o nosso corpo, com a nossa mente. Não é nada no nosso tempo, a gente vai ver que a gente tem que nos preparar fisicamente e emocionalmente também. Atenção! Coisa mais linda do mundo, gente! Um beijo, obrigada por ter gravado com a gente. Sabe por quê, gente? Isso é um assunto muito delicado. A gente encontrou diversas mães que têm o seu bebê arco-íris, mas elas ainda não estavam preparadas para poder falar a respeito do assunto. Então, agradeço do fundo do meu coração, porque eu sei que é difícil mesmo a gente tocar em diversos assuntos aí. Vamos falar um pouquinho sobre o bebê arco-íris, porque eu adorei esse nome. Uma graça, não é verdade, gente? Com a Joelma Caparrós, psicóloga, minha amiga, terapeuta, mãe e tudo mais. Tudo bom, Joelma? Oi, minha querida, que prazer imenso estar aqui novamente. E depois de tantas emoções que nós vivenciamos aqui no estúdio, né, eu tô até tremendo, porque o psicólogo também se emociona muito. Então, eu também tô, eu também tô. Você tem um filho, é isso, Joelma, de 16? Eu tenho um bebê lindo de 16 anos, o Miguel, como você, né, que não deixa tirar foto de jeito nenhum. É assim mesmo, essa fase, essa fase, um beijo pros nossos Miguel, 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 Miguel. Um beijo pros nossos Miguel, 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 pronto. Joelma, você viu que matéria linda sobre o bebê arco-íris, né? Maravilhosa. E eu achei legal a gente trazer isso à tona, porque às vezes as mães sofrem tanto, né, na perda de um filho, que eu não consigo nem imaginar o tamanho que deve ser esse sofrimento. Mas daí, na hora que vem o bebê arco-íris, isso, eu posso dizer que é uma premiação pelo sufoco que essa mãe já passou. A gente pode ver assim como uma esperança renovada, como uma bênção? Sim, a gente pode ver dessa forma, né? As mães que têm os bebês arco-íris, elas recebem aí um novo fôlego de vida, né? A gente já teve casos, né, de mães que perderam filhos e depois engravidaram novamente, né? Mas é sempre importante a gente pontuar que um filho não substitui o outro, que aquele luto, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser vivido, né? Porque se isso não for trabalhado, a ansiedade que gera, né? Nessa nova gestação, nessa nova criança, essa mãe pode transferir tudo isso pra esse novo bebê. Mas com certeza é realmente uma premiação e esse nome é muito lindo, né? Eles falam que o bebê que morreu, né, ele é o bebê estrela, né? É um bebê estrelinha que fica ali, você sabe que ela existe, né? Você não consegue pegar, você não consegue tocar, mas existe, existiu, né? E o arco-íris é o que chega depois. Existem mamães, Joelma, que podem talvez não querer engravidar? Você acha que isso tem como tratar? Às vezes a gente tá conversando aqui com mulher e mulheres ouvindo a gente falar Ai, Mira, perdi meu bebê, mas eu não tô preparada pra uma nova gestação. Eu tenho medo que aconteça novamente, como você falou. Isso tem como ela tratar esse sentimento que já foi e transformar pra um sentimento novo? Sim, com certeza. A gente tem como elaborar esse luto, tem como vivenciar tudo isso, né? Temos como trabalhar todas essas questões de ansiedade que gera, né? Em torno aí de uma nova vida. É importante saber, por exemplo, né? O que foi que gerou, quais foram as causas que gerou, por exemplo, essa perda, né? Se foi alguma coisa relacionada à gestação. Aí, claro, tem a equipe médica, né? O seu médico que vai te orientar. Mas se tiver tudo bem você, né? Trabalhar todas essas questões, por que não se dar uma nova oportunidade, uma nova chance de ser mãe outra vez? É, exatamente. Eu acho que não pode ficar preso no medo de que vai acontecer de novo. Porque eu acho que é a coisa que deve passar. Eu passaria isso na minha cabeça, né? Sofri tanto, aconteceu e agora eu vou... Pode ser que aconteça de novo? Não, tem que ser positiva. Com certeza. Tomar todos os cuidados, né? Como você falou. Tomar todos os cuidados, né? E a gente é ser realmente positiva. Eu tenho casos na família de beber arco-íris, né? E foi realmente traumático. Todos ficamos, assim, muito tristes. E às vezes o luto, né? A gente vivencia ele até hoje. Ah, de vez em quando a minha mãe ou alguém da família fala assim. Nossa, se tivesse vivo, estaria com tantos anos. Sim. Isso é muito comum, né? Sim, sim. E depois esse bebezinho arco-íris veio, assim, e trouxe um novo fôlego, né? E a literatura tá aí pra mostrar que realmente é possível, sim, construir, né? E considerar de forma muito positiva uma nova gestação. Se a gente não tem nenhum problema orgânico que impeça isso. Porque se existia um problema orgânico, né? Aí nós temos casos dessas mães maravilhosas aqui do estúdio que apresentaram aí essas situações lindas, né? Porque tem a questão do instinto também, né, gente? A maioria de nós já nascemos com o instinto de sermos. Tenha dúvida. E eu quero agradecer essa foto que vai aparecer agora aí, ó. Porque essa pessoa da foto é responsável por você estar aqui comigo. Ah, sua mamãe! Agora acabou. Agora pronto. Agora eu quero ver você falar. Agora eu quero ver. E que foto mais linda, gostosa. Vocês duas rindo, se divertindo ali. Que companheirismo bom. Ah, eu posso falar? Pode! Essa foto foi pra uma mostra fotográfica lá no Plaza Shopping. Ai, que linda! E nós fomos convidadas. Lindas! Porque o meu filho não quis ir, ele não gosta de tirar fotos, né? E a minha mãe ficou tão emocionada. Imagina! Você me parecia uma mini modelo desfilando por dentro do bambuzal tirando foto. Ai, que gostoso! Aproveitando, mãe, te amo, você é minha luz, o meu sol, minha vida, meu tudo. Obrigada por tudo eternamente. Que linda você! A gente já volta a conversar. Ai, que programa cuti-cuti! Ai, meu Deus do céu! Não vou aguentar! Hoje eu não aguento, hoje eu não aguento. E se eu falar que ainda tem samba? Ai, meu Deus! É hoje, maestria do samba, ao vivaço aqui comigo. Elis Manzona também, sejam bem-vindos. Apresenta os meninos aí pra gente. Hoje estamos aqui numa formação um pouco mais reduzida, especialmente pro seu programa. Aqui temos o Robson, né? Beleza, Robson, tudo bem? Aqui atrás o Fernando Chocolate. Tudo bom, Chocolate? E aqui do meu lado esquerdo, o Romualdo, Romualdo Simas. Muito bem, que delícia! E que delícia de programa, que gostoso, né, Cé? Nossa, eu segurei a onda aqui, viu? Eu vou te falar. Você segurou? Eu sou meio durona, assim, pra chegar, mas segurei. E quem são esses dois aí, que vão aparecer agora ali? Me conta. Quem são? Quem são? Cadê, cadê, cadê? Ah, olha lá, que família linda! É dois figuras. Gente, que grandes! São grandes, é. Quem são? Fala aí o nome dos dois. O Robson, né? Tem 11 anos, né? O Robinho e a Lívia tem 9. Ai, que amor! Estão estudando agora. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Podem, por favor, alegrar um pouco aí o nosso SBT e você, pra todas as mães sambarem lá em casa. Maestria do samba ao vivasso, fique à vontade. A gente costuma dizer que os laços paternais são eternos, né? Sim. Pra você desfazer. Por onde for, quero ser seu pai. Por onde for, quero ser seu pai. Vem, por onde for, quero ser seu pai. Uma saudade imensa. Uma saudade imensa. Uma saudade imensa. Uma saudade imensa. Aqui, gente, no dia das mães. Não quer coisa mais gostosa? Bem-vinda. Muito obrigada, Mila. Muito obrigada. Mais linda, as flores e tudo mais. Você trouxe aqui pra mostrar um pouquinho de tudo que vai ter lá. É uma amostra. De fato, é uma amostra. Porque não dá pra gente trazer tudo que temos lá, realmente. Então, nós trouxemos um pouquinho das frutas exóticas. Pra você dar uma olhada pros telespectadores também. Olha só, tem umas diferenças aqui, ó. Para anunciarem, né? Sim, são frutas do Mercadão, diretamente do Mercadão de São Paulo. Coisa boa. As flores, todos os galpões de lá, todas as lojas estão fazendo promoção de flores nesta semana. Nós vamos com a feira amanhã. Hoje, até às 5 da tarde. Amanhã, das 8 às 17 horas. Então, dá tempo de comprar pra mamãe? Sim, sem dúvida. E também, no domingo, opcional. Mas a maioria vai abrir. Opcional, quer dizer que algumas lojas vão abrir e outras não vão abrir. É isso? Isso, isso. Mas pode ir lá que vai ter gente lá, sim. Vai ter gente lá pra atender. Agora, o preço, eu tô sabendo que tá bom demais, né? Muito. Desde R$2,50 até R$100. Então, nós temos de vários valores, que é pra todos os bolsos. Não vamos deixar a mamãe de fora de jeito nenhum. Bom demais. Então, vamos falar de novo o dia e o horário. Porque tá todo mundo convidado. Não tem só flor, só planta, não, viu? Tem comidinha gostosa, tem food truck, tem bebida. Ai, só tem coisa deliciosa. Tem, tem. Uma praça de artesanato maravilhosa. Alisa, aliás, mandaram um monte de mimos pra você. Opa, adoro. Pode mandar. Olha, nós temos até um pet shop que já mandou aqui pra você. Pra você sortear. Obrigada. É de graça, uma tosa em um banho. Que show. É o Bicho Prime que está lá conosco. Obrigada. E todos os food truck, todos os artesãs de Rio Preto que a gente precisa valorizar, nós levamos pra nossa Feira das Mães das Flores no Cea Géspede. Muito bem. Então, olha, é um evento que tem mais de 40 mil pessoas, né? Que estão esperando. Quero te agradecer, Marcia, por você ter vindo. Eu agradeço. Sucesso na feira, como sempre. E espero vocês lá. Mas, lógico que eu vou. Espero você e todo o seu público, né? Muito bem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, né, gente? Delícia, né? Economiza na florzinha, mamãe fica feliz e tudo mais. E, ó, tem algumas frases que toda mãe já falou alguma vez na vida, pelo menos, né? E a gente faz essa brincadeira. A gente está na maior choradeira aqui, agora a gente vai chorar de dar risada. Porque a gente fez uma brincadeira e o comediante Alex Guru vai te contar as frases que toda mãe diz. Oi, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão bonitos, decorados, dá pra ver daqui. Eu sou o Alex Guru e eu vim aqui no programa Spertei Você pra falar das mamães. Ah, aquela que nos deu a vida, que fala que nos ama, que é cheio de cuidado. Sim, elas têm um dia só pra elas. E as mães têm maria de falar frases que só elas dizem. E nós vamos hoje aqui no programa revelar algumas. Quem sabe você não se identifica, né? Vamos ver? Essa eu gosto. Ninguém dá atenção pra eu. Eu falo ninguém, eu falo como se eu estivesse falando com ninguém. Quando eu morrer, eles vão me dar valor, sabe? No fundo, sabe? A gente sabia, né, que ela era diferente, né? Porque coração de mãe não se engana não, mulher. Não se engana. Olha só, Roberto, se continuar chorando, eu vou lhe dar um motivo pra você chorar, hein? Engole esse choro. Engole! Oh! Vou te falar. Enzo? Enzo Gabriel Antunes, de Almeida Braga. Olha, Inoc, nós chegamos em casa, a gente vai conversar, viu, menino? Oh, cão. Vai quem? Ah, todo mundo que vai, é. Mas tu não vai, não. Oxe, por que tu não vai? Tu não é todo mundo. Vai ficar aqui e me obedeça. O quê? Oh, menina, cê não faz... Oh, meu Deus, eu tenho que limpar, tenho que passar, guardar tudo, fazer comida. Olha, eu não sei o que seria dessa casa sem mim, sabia? Oh, pai. Oxe, tinhas, onde tu vai? Cadê a roupa? Leva um casaco, menino. Olha só esse tempo. Vai levar casaco sim, senão não vai sair. Ah, foi sim. Oh, menino, não obedece ninguém. Engole esse choro. Vou contar até três, engole esse choro. Vou contar até dois, engole esse choro. Ah, tá vendo? Matemática, tu sabe, né? Nossa, ela tá se achando que lavou a louça, ó. Ah, mal sabe ela que não fez marca obrigação. É, amanhã eu quero replay dessa limpeza toda. Oi, Enzo, tudo bem? Bom dia, né? Quem que é esse menino? Hum, vem cá. Não traz mais aqui não, que eu não gostei dele, tá? Não fui com a cara dele. Não traz mais. Imagina, pode vir quando quiser. Não é pra trazer. Oi, tá lá em cima do lado da TV. Do lado da TV! Ô, menino, olha, se eu for encontrar, eu vou esfregar na sua cara. Achou? Tá vendo? Não procura se fosse uma cobra, tinha picado. Ô, gente, como pode ter gente assim, viu? Deixa eu ver o que tá dizendo. Viu só? Eu tenho certeza que você se identificou com uma dessas frases. Ah, eu já escutei pelo menos todas. De qualquer forma, um feliz dia das mães pra todos vocês e até a próxima. Tchau! Vou dar um beijo que eu gosto de mandar beijo também. Sério, eu gosto. Vou dar um... Ai, Alex Guru, você é uma comédia. Obrigada por ter gravado aí pra gente, viu? Ficou sensacional. Você realmente incorporou ali uma bela de uma mãe, né? E quem nunca falou uma dessas frases aí pros filhos, né? Eu já falei várias, viu? Já falei várias. A gente fala mesmo, não tem jeito, né? Isso aí vai de geração pra geração. E, ó, quero te falar de uma novidade super bacana que tá acontecendo aqui em São José do Rio Preto, que é a loja onde eu sou a embaixadora. Olha que chique isso! É a Lily Brands. Gente, é esse look aqui maravilhoso. Tem um monte de gente maluca aí entrando no Instagram e vendo os looks e curtindo pra caramba. Por quê? Eles têm um atendimento personalizado. Eles montam uma sacola, levam até você, tá? E te ajudam a encontrar as peças que mais se adequam aí ao seu dia a dia, ao seu estilo, ao seu gosto. Tem uma assessoria completa, vai do P ao extra grande, condições especiais de pagamento. Pode comprar pra mamãe aí também. Vai no Instagram, ou no meu ou no deles, porque tem todos os looks lá. Arroba Lily Brands, underline Rio Preto. Eu tô amando. Eu tenho certeza que você também vai gostar muito, 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 muito. Vocês gostaram, meninas? Tô chique, não tô? Tô chique. Ó, 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 ó a fenda, a fenda. Toma cuidado pra sentar com essa fenda. Tomaram fôlego aí? Uhum. Tá. Quem perdeu o primeiro bloco, a Marcela adotou três crianças de uma só vez. E a Carla é madrasta da Dai, é um amor dessas duas que a gente vê de longe, né? Marcela, agora a pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Como é que foi chegar na sua casa três crianças, posso dizer que praticamente desconhecidas, né? Assim, em gosto e tudo mais. Como é que foi cuidar dos três juntos? Saber se você tava fazendo a coisa certa? Se você ia fazer a comida que eles gostavam, se dorme com luz acesa, se dorme com luz apagada, se gosta de pijama ou se gosta de domingo de cueca. E aí? E aí? Foi fazendo? Fui fazendo. Graças a Deus, assim, eu fui muito abençoada pelos três, né? Por ter os três. E também abençoada porque eles não eram enjoados pra comida. Deus é pai. Então, assim, se você ver a minha menor comer um alface, tá tudo bem. Se você fazer um arroz, feijão e alface, é uma mistura e tudo. Graças a Deus é isso. O que eu não estava preparada, que apesar de eu ter alterado o perfil no meio do caminho, e mesmo assim eu não estar preparada, eu não tinha roupa de cama, não tinha nada. Sim, não tinha coisa de criança no seu caso, não tinha brinquedo. Não tinha brinquedo, não tinha nada. Aí na terça-feira nós os conhecemos e aí na quarta-feira me falaram, o pessoal do TEIA falou assim, eles vão pra sua casa sexta-feira, tudo bem? Eu, oi? Meu Deus, sexta agora, preciso de lençol, preciso de cama, preciso de colchão. Eu preciso de tudo. Aí, como a gente tem amigos, a gente tem famílias, né? Graças a Deus. Graças a Deus, a gente fez uma rede de ajuda, apareceu. Bom, na sexta-feira meus filhos chegaram, tinha cama, tinha colchão, tinha brinquedo, tinha roupa, tinha tudo. E você sabe de uma coisa? Eles, criança é fuga, né gente? Eles pegam no ar tudo. Pega. E aí, eles fizeram isso aqui pra você. Ah, mentira. Por isso que eu tô tremendo. Só eu sei das coisas que vão acontecer aqui. Como vocês conseguiram fazer isso? Três cartinhas, três desenhos, um de cada um. Abre e mostra pra gente. É o seu primeiro dia das mães? Com eles e com todos. É. Olha só que belo desenho. A mãozinha. Acho que é um foguete aí do lado, deixa eu ver. Ah, o desenho é bem... Aqui. Você quer dizer que você é da menorzinha. A menor. Ai, gente, vocês olham. Ó a mãozinha aqui, ó. E aí? Essa é da maior. Deixa eu ver essa. Ai... Ai, não sei quem tá tremendo mais. Se ela sou eu. Ai, são vocês duas. Não precisa falar nada, né? Não. Pode seguir. Você acha que essa criança tá feliz? E aí desenhou todo mundo. Como que vocês conseguiram? Ó. A nossa produção, a gente fuça na vida de todo mundo. Ó que legal. A família toda. Sim. Agora você guarda isso aqui? Isso aqui é um presente de Deus pra você. Com certeza, sempre foi. Ai, senhor. Vamos deixar a Marcela respirar aí? Ai, por favor. Carla. É... A palavra madrasta é feia, né? Eu não gosto muito, assim. Eu nunca pensei nela. De verdade, acho que ela nunca passou pela minha cabeça. Começou o seu contato, seu relacionamento diário com a Day. A Day hoje mora com você. Sempre morou. Sempre morou. Você teve essa mesma dificuldade, essa mesma, assim, de pensar o que ela gosta, o que ela não gosta? Como é que foi você conviver com ela? Você teve algum sentimento, assim, eu não sou a mãe dela, acho que ela não vai me amar? Vou falar bem a verdade, nunca. Nunca, assim. Porque a Dayana, ela sempre foi minha, entendeu? Então, o meu sentimento com ela era de mãe. Eu nunca pensei, assim, o que eu vou fazer pra ela gostar, o que eu tenho que fazer. Eu nunca, eu nunca, Deus sabe disso, eu nunca fiz diferença dela, entendeu? Eu nunca pensei assim. Ela não é minha, então eu tenho que pensar de outra forma. Nunca. Eu sempre agi. Ela é minha filha, eu vou criar e vou cuidar dela. Então, eu sempre agi naturalmente. Então, eu nunca pensei na forma assim. Eu sou a madrasta da Dayana, então eu tenho que agir assim. Vamos ver se a Day gosta de você? Será que a Day gosta dela? Vamos dar uma olhada aí. Agradecer por tudo que você faz por mim. Desde as coisas pequenas, que é fazer uma marmita. Até uma ligação de saber como é que eu tô. Eu acho que uma das maiores presentes de Deus, assim, pra qualquer pessoa é a família. E a minha família e você que é quem segura tudo isso, é uma das coisas mais importantes pra mim. Eu te amo, mãe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é incrível como a nossa relação vai ficando cada vez mais próxima. E eu vou ficando, assim, eu quero todo dia. Eu queria ouvir você, eu queria te dar um beijo, eu queria te dar um abraço. Mas por conta da correria do dia a dia, às vezes eu não consigo. Mas quando tem aqueles cinco minutinhos que eu faço com você, que a gente conversa, já me faz bem. E eu te amo por tantas e tantas e tantas coisas, mãe. Mas acima de tudo também é a amizade e a confiança que eu tenho em você. Conta sempre comigo. Eu tô sempre aqui. Você sempre vai ser minha mãe. Porque eu vou ser sempre sua filha. Eu te amo, tá? Beijo! Beijo, Mira! Ai, tá. Beijo pra você, minha linda. Dá uma querida por todos. Ai, senhor. Tá bom, eu não vou deixar, não vou precisar você falar nada agora. Tem mais recadinho, tem mais recadinho. Vamos ver. Oi, mãe, tudo bem? O pessoal me chamou pra fazer uma homenagem pra você agora no Dia das Mães. E eu tô super corrido, você sabe, né? Então vai ser bem rapidinho. Eu tô aqui no Instituto agora rapidão. Mas eu só queria falar o quanto você é importante. O quanto eu tô morrendo de saudade de você. O que mais? O quanto o meu sentimento só cresce mesmo estando longe. E queria estar com você nesse dia aí, mas não vou conseguir. Mas um fim de semana depois a gente vai se ver e tá tudo bem. Beijo. Te amo. Meu amor, te amo. Essa equipe me mata. Essa equipe me mata. Pensa que nós são vocês aí, ó. Ai, obrigada. Obrigada, filho. Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. O Miguel tá morando em São Paulo desde o começo do ano, né? Ele tá estudando na USP. Então a gente tá separadinho aí. Mas foi o que eu falei pra ele ontem. A gente tá separado só assim, ó, fisicamente. Porque o amor é cada vez maior, cada vez maior. E agora como é que a gente levanta pra fazer um meu chão com essa cara? Né? Como é que a gente faz? Doutor Paulo tá aqui. Doutor Paulo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Você tá segurando o choro aí também. Ainda bem que você segurou, viu? Porque olha, eu não aguento não. Fala de filho da gente, né? É uma coisa de louco. Ai, o doutor Paulo Lucas está aqui. E ele veio pra falar de um evento muito interessante, gente, que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto. E tem gente aqui no estúdio já que já veio falar do seu evento, viu? Que já falou que já foi e que é demais. Me conta o que a gente vai ter lá. Então, esse evento, ele realmente, assim, ele é revolucionário porque é algo que nunca teve na nossa cidade. É algo, assim, que a gente tá trazendo a metodologia fidedigna da Universidade de Harvard. Então, é uma metodologia americana. E o que esse evento faz? Como o próprio nome diz, né? Power Now, seu poder agora. Certo. As pesquisas mostram que 2%, é uma pesquisa muito triste, 2% da população mundial tem acesso ao que esse evento vai proporcionar. Caramba! É. Olha como é importante. É, hoje a epigenética, que é uma evolução da genética que veio há 10 anos agora, ela mostra, inclusive, que até coisas que estavam já programadas no nosso DNA, vão ter câncer com 32 anos. Até 10 anos atrás, isso era uma expressão genética que não tinha o que fazer. Tá. De 10 anos pra cá, a gente entendeu que o poder do cérebro é capaz de impedir isso. A gente consegue mexer. É capaz de curar essa pessoa, é capaz de revolucionar a vida dela. Então, quer dizer que todo mundo pode participar. Não tem a dúvida. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pra realmente poder ser mais... Aquela pessoa que tá meio pra baixo, meio fronar, ai, minha, tô cansada, chegou já meio de ano, não fiz o que eu queria, não consegui minhas metas. É a hora, então. Com certeza. Power Now. Power Now. Desperte o seu poder e consiga tudo o que você quer na sua vida e voe alto, porque nós estamos aqui pra ser feliz. Boa! Dia 15 de junho na ACIRP, tá bom? 15 de junho na ACIRP. Doutor Paulo, muito obrigada por ter vindo. Sucesso pra você, sucesso no evento como sempre. E eu trouxe um convite de presente pra você. Ah, é Power Now. É isso aí. É lógico, o poder agora. Ai, que gracinha. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso. Sucesso, sucesso. Obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos continuar o programa. Agora a gente tem maestria do samba ao vivaço. É isso aí. Manda ver. Ah, meu Deus. Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar esse terreiro, e nós queremos sambar. Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar esse terreiro, e nós queremos sambar. Ô, 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 sambar. Ô, ô, sambar. Ô, 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 sambar. Chegou a hora dessa gente panzeada mostrar seu valor. 1h25 a gente tá ao vivo e o Brasil tem muitos sabores, não é? Cada canto tem uma receita típica. Mas sabe o que todas elas têm em comum? Elas ficam muito mais gostosas com o sabor de Coca-Cola sem açúcar. É isso aí, gente. Sabe aquela feijoada clássica, com aquele sabor marcante, delícia, né? Fica perfeita com uma Coca-Cola sem açúcar bem geladinha. E aquele baião de dois, então? Aquela moqueca. Ai, que delícia. Comida bem temperada, apimentada. Eu adoro, eu adoro. Também fica muito boa com Coca-Cola sem açúcar. É a melhor pedida pra acompanhar, gente. E tem também o churrasquinho. Como é que eu não vou esquecer, né? Do churrasco, a comida mineira, com bastante carne, com Coca-Cola sem açúcar. Não tem erro. E tá dando vontade. Peraí. Bem-vindo, hein? Aí, é uma pausa no programa muito boa, viu? Além de unir a culinária do Brasil todo, a combinação de Coca-Cola sem açúcar com comida junta a família, junta os amigos e junta todo mundo em volta da mesa, né? Essa é a verdadeira refeição do Brasil, com uma mesa cheia de comida boa, boas companhias e boas risadas. E claro, com Coca-Cola sem açúcar também, né? Lógico. Ai, que coisa boa. Joelma tá aqui pra falar dos bebês arco-íris, não é verdade, Joelma? Aquele bebezinho que vem após a morte de outro bebezinho, né? Após um aborto, vamos dizer assim, né? Ai, tá gostando do programa? Nossa, tá tão emocionante. Você viu meu filhão? Eu não consegui nem ouvir direito o que ele falou, de tão nervosa que eu fiquei. Ai, que filho lindo. Ai, ele é lindo, né? Que lindo, né? Ele é lindo. Todo mundo chorando, nós ganhamos até lenço aqui, porque realmente tá muito emocionante, né? E eu fiz um bolão lá embaixo que eu não ia chorar. Perdi. Eu também. Perdi feio. Mas todas as vezes que eu venho aqui eu choro, porque as histórias são sempre emocionantes. Ainda bem que sempre tem um pagode de qualidade pra ajudar a gente, viu? A se recuperar. Dá uma ajudada, né? Joelma, a mamãe que tá lá em casa aqui agora já passou pela fase, né? De perder um bebê e agora tá com o bebê arco-íris, né? Em casa, feliz da vida. Você acha que é legal ela manter, como você falou, aquela lembrança sempre do filho que ela perdeu, né? Porque eu vejo que existem mulheres que têm essa lembrança, mas uma lembrança boa, uma lembrança saudável. E tem mulheres que já carregam foto, já carregam um peso um pouco maior, né? Que ficam olhando todo dia, que fazem postagens todos os dias. Enfim, onde tem, onde mora esse limite? Bom, a lembrança, ela vai sempre existir, né? Mas olhar todo dia fotos, viver esse luto todo dia, a gente já pode pensar que existe alguma coisa patológico. Não que esse luto não vai existir durante a vida, você não vai se lembrar, né? E tudo mais. Dependendo da religião que você tem, é importante até você passar pra essa nova criança, que ele teve um irmãozinho ou uma irmãzinha que partiu, né? Porque afinal de contas, isso fez parte do contexto da vida da pessoa e daquela família. Mas vivenciar isso todos os dias, a gente pode pensar até num contexto patológico. Não é normal. E a mulher, ela consegue ver isso? Ou alguém da família tem que dar um auxílio nessa hora? Às vezes, a mulher não consegue ver, tá? Às vezes, o auxílio da família, às vezes, o auxílio de um amigo próximo, né? De alguém que convive com essa pessoa pode chegar e dar um toque. Fala assim, olha, o que tá acontecendo isso com você? Não é normal, né? Porque, é claro, existe uma fase do luto que você tem que passar realmente, tem aquela tristeza e tudo mais, né? Mas perdurar isso aí por mais de alguns meses já não é normal. Sempre depois daquela tempestade, né? Terrível, quando vem aquele arco-íris bonito, né? Quem não abre um sorriso, não é verdade? Então, é isso que você tem que pensar com o seu bebezinho novo. Joelma, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente nesse dia especial, viu? Eu que agradeço sempre o carinho de vocês. Agradeço a você, Mito, maravilhoso. Feliz Dia das Mães pra você, pra toda a sua equipe e pra todas as mamães que estão assistindo a gente. Um abraço, beijinhos de luz. Delícia, né? E a semana que vem, gente, vai ter programas, muitos programas especiais gravados. Eu fui pra rua, então a gente foi nas cidades vizinhas aqui gravar. Tá muito bonito, tá sendo editado, porque nós estamos mudando de sede, né? O SBT vai fazer uma inauguração muito bacana aí. Então, a gente vai ter toda essa semana pra montar o nosso estúdio novo, mas os programas estão imperdíveis e são inéditos, tá? Agora eu vou levantar pra ela na maestria do samba, porque eu quero ver quando é que eu vejo esses caras tocarem daí. Vamos ver. Elis, por favor, me fala da sua agenda de shows aí. A agenda está maravilhosa. E hoje, pra encerrar esse dia, assim, com chave de ouro, cheio de emoções, assim, a gente está com um especial hoje, a partir das 21 horas, no zero grau. Eee, que delícia, hein? Vou deixar um lugar preparado pra você. Pode deixar. Especial. Pode deixar. Viu, doutora? Que o samba tá no pé. Ah, com certeza. E hoje a gente vai estar homenageando a maior rainha do samba, né? A maior madrinha do Brasil, a Bete Carvalho. Isso aí, boa. Que nos deixou recentemente. E vamos lá, vamos brindar o samba. Obrigada por vocês terem vindo essa noite. Quero agradecer as duas mocinhas aqui também, a Carly e a Marcela. Muito obrigada pela presença. Foi muito gostoso o nosso bate-papo hoje. Faz bem falar, né? De coisa boa. Você de casa fica com Deus. Um beijo grande pra todas as mamães que estão assistindo ao programa aí, tá bom? Tenha um ótimo domingo, ok? E não esquece, em segunda-feira tem programa meio-dia e quarenta e cinco. Vamos lá. Chora, não vou chorar, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, pode mais. Chora, chora, não vou ligar, eu não, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar. Chora, pode chorar. Ah, o teu castigo brigou comigo, sem teu porquê, eu vou festejar, vou festejar o teu...